Fala, ladenses! Eu sou a Liz Tristão. E eu sou o Antônio Roseira. E hoje a gente vai fazer o nosso vídeo favorito, que é o de abrir as caixas. Vamos começar então pelas camisas que a gente ganhou? Essas camisas aqui a gente ganhou quando a gente foi fazer o curso lá do Andrade, que é a camisa do Pirata Polícia Brasileira. E ele roda o Brasil, cobrindo todos os cursos de operações policiais, então vale a pena ir lá no canal dele. O Pirata tá sempre acompanhando o Andrade, o Esperandinho. E a outra camisa que a gente ganhou, na verdade eu, né? A camisa da Acombat, tem o símbolo da Acombat, escrito aqui, Acombat Tactical Firearms Training. Já tem vídeo no canal dos cursos que a gente fez lá com ele. Vamos fazer mais em breve, né? O próximo eu que vou fazer, porque eu não tô fazendo curso nenhum de tiro, eu acho justo eu fazer um curso. E o Andrade também tem canal no YouTube, vai lá e se inscreve também que ele mostra pedacinhos dos cursos, é bem legal. Outra coisa que já tá aberta é essa bolsinha aqui da Rota Extrema, que eles mandaram de presentinho de Natal pra gente. Aliás, quem é ladense tem 5% de desconto na Rota Perdida, é só escrever LADO R no cupom de desconto. Aproveitar, eles vendem várias coisas legais, vendem coisa da Invictus, né? E eu gostei dessa daqui porque é o meu tipo de camuflado favorito, né? É, o Muscam Black. Na verdade é quase uma necessidade tática, né? Ah, pô, se tirar um negócio de barba aqui com um camuflado dessa aqui, já tira onda, né? Obrigada, Rota Perdida. O outro que também tá aberto é esse livro aqui, ó, Snipers nas Guerras. Quem me mandou foi o Renato Zanatta, que é um aluno lá do Krav Magalha de Niterói. Ele é músico, escritor, e esse livro ele acabou usando como referência bibliográfica pro próximo livro que ele vai escrever. Muito obrigado aí, tenho certeza que vai abrilhantar lá na minha estante, e eu tô doido pra começar a ler logo. Vamos começar a entrar abrindo do menor pro maior. Vamos começar por aqui. Quem mandou pra gente foi Daniel Carvalho. Daniel, ele tem, na verdade, um perfil do Instagram, onde a loja dele é a Spartacus Tactical, vende diversos equipamentos pra galera que gosta da militaria, dos acessórios, vai se amarrar, vai lhe conferir lá, fazer uma visita, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar os itens que ele tem. Eu já sigo ele no Instagram, então eu já sei basicamente tudo que ele tem lá. Vamos lá. Olha que legal! Esse é adesivo. Second Amendment. Caramba, olha, adesivo é o segundo. Segunda emenda americana, né, que eles lutam tanto pra proteger sobre o direito deles de possuírem armas de fogo. Mandou um dos cartõezinhos, ó. Spartacus Tactical. Olha só o que ele mandou pra gente. Sumimos. Sumimos. A história dessa bandeira é interessante, porque ela começou lá, é a bandeira de Gadsden, também conhecida. E o idealizador dela foi Christopher Gadsden. Foi um dos fundadores lá das milícias, né, o Sons of Liberty, né, os filhos da liberdade. E foi uma das milícias que lutou contra a tirania dos ingleses, né, da independência americana. Chegou a ser usada pela marinha americana, e depois veio até se tornar a bandeira dos fusilheiros navais, né, das marinhas. Hoje ela é usada como símbolo de liberdade, né, como símbolo de desobediência civil. Com os governos corruptos, né, os governos que cobram impostos abusivos. Sei não, a verde e amarela, hein, de repente a gente podia adotar isso aqui, hein. É, eu acho que o Brasil tá bem precisando de uma bandeira dessa nesse momento. Você me escondeu. E o símbolo da cobra é bem legal, porque ela é uma cascavel super delinosa, mas ela tá avisando. Don't fide on me, que é não pise em mim, porque se você pisa numa cascavel, você vai sentir o veneno de uma das cobras mais venenosas do mundo, né? É, isso aí. E olha só que legal que eles mandaram também, um pet, do Trunk Monkey Tactical. Bonitinho, né? E um adesivo com o mesmo símbolo da bandeira, Don't fide on me. Valeu, essa bandeira vai passar a figurar aqui nos nossos vídeos, hein. Obrigada, Esparta com o Tático, adoramos. Próxima caixa, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ela aqui mandou pra gente pôr no bullet training ammunition. Olha o que que tem aqui, gente. Isso daqui é um presente que não é pra gente, é pra vocês também. Olha, olha, olha. Cupom de desconto pra quem é seguidor do lado R. 10% de desconto no site. Obrigada no bullet, né? Quem agrada o nosso ladenço, agrada a gente também. Ah, vocês estão com muita moral, hein? Vou te falar, hein. E agora vamos ver, né, o que que eles têm aqui pra gente. Olha só, mandaram uma camisa, né? Caramba, olha. Camisa bonita, hein? Tem um símbolo aqui na frente, da no bullet. É a bandeira do Brasil? E olha só aqui atrás, que legal. É o fundo de um estojo, escrito no bullet. Só erraram o tamanho, que mandaram o tamanho G, o tamanho é P. Fica pra próxima, tá? Bom, pra você que não tem a mínima ideia do que a gente tá falando, as no bullets são munições de manejo que são utilizadas. Tanto que o treinamento, a solução de panes. Olha só, cara, que jovem. Mandaram várias. A pessoa se desconcentrou e ficou emocionada. 45, duas de 380, e uma de 9. Vamos abrir essas no bullets, ver o que que é. Essa daqui é bem levinha. 380, ó. Vamos ver. Que bonitinha. Ó, ela vem numa caixinha. Olha a outra 380 preta, ó. É que a azul é feita em alumínio e a preta é em aço. Explica aí pra que servem essas munições aqui. Ah, treinamento em seco. Você pode utilizar disparando a tua arma, porque ela tem aqui no fundo do estojo uma espuma que vai proteger o percussor. E ainda você pode fazer transição de armas, recargas, né? E pra mim, as panes que são mais importantes. E ela daqui, a gente já comprou umas munições de manejo lá nos Estados Unidos. Assiste o vídeo de compra nos Estados Unidos que lá tem essas munições. Eu achei que elas eram muito vagabundas, porque elas são meio de acrílico, transparente. Parece que se cair no chão vai quebrar. E essa daqui não. Ela é de metal e ela é até pesadinha. Acho que deve ter praticamente o mesmo peso numa função real. É, com certeza, né? O trabalho em metal vai ser muito mais duradouro do que o trabalho em plástico, até pela abrasão. Mecanismo com carregador, com a câmara, com o injetor. Eu gostei mais dessa daqui do que aquela que a gente fosse nos Estados Unidos, hein? Essa aqui é pesada, hein? 45, né? Essa é a 9. A diferença é da 9 para a 380. Que tamanho da 45, hein? Igual a azeitona preta, né? Olha aí. Aqui todas as 3. Muito obrigada, no bullet, vamos usar bastante para simular pano e para treinar em casa, né? É, e você que tem arma e não tem esse tipo de munição, entra lá e aproveita o desconto que eles estão dando. Eles têm todos os calibros, 3, 5, 7, tem no 40 também, inclusive no calibre 12. 12 é bom, hein? Eu gosto de 12. Adoro arrumar longa, gente. Bom, e a gente recebeu também livros que vão ser aí indicados futuramente no próximo lado do R Indica, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder. É um quadro legal que a gente sempre indica. Um livro, uma série, um filme cheio de assuntos que a gente gosta, né? Que é tiro, porrada. Quem mandou esses aqui foi ninguém mais, né? Ganhar menos do que Benê Barbosa, que é aí um dos expoentes da luta aí do cidadão pelo direito de autodefesa. Aqui estão os livros do movimento Viva Brasil, um movimento muito legal, vale a pena conhecer a página deles no Facebook. E ele mandou pra gente esse livro aqui que a gente já indicou no lado do R Indica, que é Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento, que é dele com Flávio Quintela. Tem esse daqui, Preconceito Contra as Armas, porque quase tudo que você ouviu sobre o controle de armas está errado. Esse é o Violência e Armas, A Experiência Inglesa. Esse livro também é bastante interessante, também não li ainda. E quem faz o prefácio, né? É o Benê Barbosa mesmo. E além disso, tem um livro aqui que inclusive indicaram nos comentários do nosso último lado do R Indica pra gente ler. Acho que vai ser o primeiro que eu vou ler desse daqui que eles mandaram, né? Esse livro tá bombando no momento. Que é Hitler e o Desarmamento. Por que será que Hitler quis desarmar a população da Alemanha, hein? Então você que já acompanha aqui nossos vídeos no canal e tá buscando informação desse nível, procure ficar esperto com esses livros. Visite também a livraria do MVB, porque lá tem esses e outros títulos nesse segmento aí que eu tenho certeza que vai trazer muita informação pra você. Qual que você vai ler primeiro? Esse aqui, ó. Experiência Inglesa. Eu vou ler esse daqui. Mas se você tá começando, eu aconselho você começar por esse daqui, do Benê e do Flávio Quintela. A gente adora dar esse livro aqui de presente. Quem sabe a gente não faz o sorteio e dar um de presente pra um ladense, hein? É uma boa ideia. Esse livro a gente já tem, então vamos fazer isso aí pro próximo sorteio. E olha só, o Benê Barbosa ainda mandou um recado pra gente e pra vocês. Dá uma conferida aí. Olá, amigos do lado R. Queria agradecer essa oportunidade, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que é de extrema importância, né? pra gente levar aí informações sobre temas que ainda geram uma discussão enorme do Brasil, que ainda geram uma quantidade de dúvidas gigantesca e que muitas vezes aí é cercado por mitos, por mentiras, por falácias, né? Que são criadas aí pra se vender muitas vezes um peixe que tá completamente estragado, né? Vocês receberam aí um kitzinho fantástico, né? Que eu acho que é o mínimo, né? Que qualquer pessoa que queira realmente conhecer o assunto armas de fogo e desarmamento, né? Políticas de restrição precisa ler, né? Precisa conhecer pra realmente saber do que tá falando. Mais uma vez eu agradeço. Boa leitura pra vocês. Espero que isso seja bastante útil pra todos. Um grande abraço. Obrigada, Benê. Obrigada, Vídeo Editorial por terem mandado esse monte de livro pra gente. a gente já tem programação agora pros próximos finais de semana, né? É isso aí. Brigadão pela força mesmo. Estamos juntos. Agora essa caixinha aqui pequena, leve. Vamos ver o que tem aqui dentro. Não é leve não, que fui eu que carreguei. Até parece que eu não consigo carregar. É que agora ele tá no close fit, tá consigo pegando mais preso que eu, tá se achando, entendeu? Quero ver que cheio do rio agora. Acho que é um frigobar. Ajuda aí, mano, puxa a caixa. Caramba. Nossa. Um cofre pra mim, gente. Eu vou explicar. Tirei eu e você recentemente e meu cofre foi reprovado na vistoria porque ele não era chumbado na parede ou no armário, né? Ele tem que ser fixo em algum lugar. Quem mandou pra gente foi a PM Coffees. Eu tenho certeza que é a maior empresa de cofres do Brasil. Eu já tenho um cofre deles no meu trabalho e esse aqui agora veio a calhar. Vai atender perfeitamente aqui é a exigência, né? Que ela caiu aí do SFPC, né? Você dá uma entrada na página deles e eu tenho certeza que você vai surpreender com a quantidade de modelos de cofre que eles têm. Eles têm tudo quanto é tipo que você imaginar. Vou abrir a portinha do meu cofre. É do tamanho de um cofre de hotel esse daqui mais ou menos, né? Olha, grande ele. Ops. Olha isso. Suporte técnico. Ah, isso é uma das características da PM. Você tem um suporte técnico vitalício. Aqui tem o manual de instrução do cofre, como é que estiumba ele na parede. Aliás, vocês querem ver vídeos sobre a minha experiência de tirar o CR? Como é que foi? Quanto tempo demorou? Quanto custou? Se quiser, deixa aqui nos comentários que eu gravo vídeo e conto tudinho. Eu acho que vai ter muito comentário, hein? Será? Muita gente vai querer saber como é que faz para tirar o CR e cumprir as exigências do exército, né? Nem sabia que ter um cofre fixo na parede era uma exigência. Como foi o meu primeiro CR, eu nem tenho arma ainda. Então, eu não sabia que precisava já ter um lugar para guardar. Que legal esse cofre aqui de tomada, que é uma tomada que é um cofre. Que legal isso! Tem aqueles cofres gigantescos que a gente viu lá nos Estados Unidos que cabem armas longas. Para o próximo, provavelmente, vai ter que ser um desse, né? Porque eu gosto mais de arma longa mesmo do que arma curta. Pelo tamanho, eu acho que cabem quatro pistolas aqui, seguramente. Isso aqui são as buchas, né? Que ele vem para você fazer a fixação. Ele utiliza aqui pilhas do tipo AA. Eu acho que ela mandou um chaveiro para a gente. Chaveiro, muito chaveiro. Olha, cara, que legal. Parece um abridor de garrafa isso daqui. Será que é um abridor de garrafa? Deve ser. É um abridor de cofre, a gente não sabe. Não sei. Vão vários chaveiros. Ele vem forrado aqui com carpete, ó. Forrado para a arma não arranhar, né? E tem uma prateleira ali que é removível. Bacana. Muito obrigada, PM Cofres. Estava precisando muito do cofre. Vocês acertaram. Agora vamos ver, né? Quando vai se pisar na parede e aí, de repente, eu mostro para vocês no vídeo do CR como é que ficou. Como encher ele de arma. E a última caixa, quem mandou aqui é a Invictus. Você já tem visto aí nos nossos vídeos, né? Tá sempre marcando presença aqui no lado R com novidade, né? Sempre manda coisa. Acho que só falta mesmo fazer a linha feminina e mandar mais coisa para mim que eu só posso usar. Ela sempre reclama disso. Só posso usar mochilas, coisas meio unissex, assim. Agora roupa mesmo que a gente faz umas roupas muito legais eu não tenho. Por favor, Invictus. Vamos lá? Abrindo com carne ao invés de dar Invictus. Caraca, muita coisa. O que é isso aqui? Várias caixinhas dessa, ó. Muitas. Cinco caixinhas da abóbora? Muitas caixinhas. Caneca! Que maneiro, hein? Vamos substituir o quê? Todas as xícaras aqui de casa por canequinhas da Invictus. A Invictus mandou pra gente um jogo de caneca inteiro. A gente deve saber que a gente pode tomar café. Eu, no caso. São todas canecas. Bom, eu adorei as canecas. O que você achou? Achei muito bonitinha. Ela é de metal. E essa caneca engana, hein? Ela é baixinha, gordinha, mas ela cabe líquido pra caramba aqui. E, ó, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, hein? 50 mil tá chegando aí já de inscritos e a gente vai fazer o sorteio. Vamos botar essas canecas no sorteio também. Vamos. Isso aí. Não vamos ser egoístas e ficar com todas as canecas da Invictus pra gente, não. É, manda o cofre, tira o olho. Caramba! É a mala? Acho que é uma mala. É aquela mala. É a Expedition. A gente falou dela no último vídeo. Falou que era a única... Quando mostrou a Russia. É verdade. A gente não tinha a Expedition. Surpresa, cara. Bem bonita, hein? Olha, Multicam Black. É, combina com a necessidade tática da Rota Perdida. Combinou. Eu sempre tive curiosidade com essa bolsa desde a primeira vez que eu vi porque ela é uma bolsa horizontal da que eu uso pra ir pra academia, pra trabalhar. Só que ela também tem a alça pra você levar nas costas como se fosse uma mochila, entendeu? E agora com essa nova legislação, né? Que você não pode mais despachar mala de graça. De repente, isso daí é uma saída, hein? Que dá bastante coisa aí. Olha, muito obrigado mesmo, Invictus. Pô, vocês agora surpreenderam mesmo a gente, né? A gente não tava esperando ganhar isso, não. A mochila é tão grande que cabe uma pessoa. Eu gosto de curir quando vai engolir a presa. Ó, já vou colocá-la pra uso. Vou trocar pela minha mochila antiga. Valeu mesmo, Invictus. E você que ficou curioso, vai lá no site. Ó, aproveita também. Tem desconto nosso lá na Rota Perdida, hein? Se quiser comprar qualquer produto do Invictus, lá tem. Já aproveita lá. Lá do R. Começamos o ano com o pé direito, né? Primeiros recebidos do ano e aqui fomos presenteados aqui por vários parceiros e amigos. De coração, só temos a agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo. Se você se interessou por algum item que a gente mostrou aqui, é só dar uma olhadinha na descrição que lá tem contato de todo mundo que manda coisa pra gente. E deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal porque aqui você já sabe... Tem tiro, porrada e vlog. Até a próxima. Tchau.